A palavra é que vai lá no ar da sua vida, no céu da sua vida e faz você refletir. A palavra é que vai lá e pega aqui, sai daqui, sai correndo da glória, dentro da glória, ele levanta a mão, mas depois sai ali só, é só alegria do Espírito. Mas a palavra, aquela palavra palavra, eu sou a videira verdadeira. E tem um que tenta irritar a videira verdadeira, tem um que tenta, quem é ele? Se apareceram com as coisas de Deus, quer ser igual a Deus, quem é ele? É Lúcica, e ele pode se transformar em uma videira, isso aqui não é verdadeiro, isso que Jesus disse, Eu sou a videira verdadeira. A palavra que está em mim, esse que dá muito fruto. E se tiver algum frosco, Jesus vem lá com a tesourinha do Espírito Santo, e ó, tem uma ferpinha lá, Fez ou fardo? Fez ou fardo? Não, depois você me envelhece. Vou por aqui fardo, que é melhor, né? Vai lá na fardo, que o galinho seca, ó, tá seco, tem que seguir? Tira fora. E aí você tem que refletir, porque é o que é o cara de ser, quer dizer? E não pensa não, porque o que está na videira, tem grano que seca, ele pode atrapalhar, tá certo? Mas é coisa lá, e Jesus vai lá e deixa os grãos, terro, aqueles grãos terro, para dar fruto mesmo, não? E aí você vai lá, mas quais são os frutos? É Galatas que fala, o fruto do Espírito? É siglo XII, capítulo X, siglo XIX, mas o fruto do Espírito é? Caridade, gozo, paz, longanidade, bem-vindade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então termino assim, e contra essas coisas não há lei, não tem o que compreender. Mas é fácil, tem caridade? É fácil, não é, amar não é fácil, não é fácil, não é fácil, é fácil, mas precisa ter o Espírito do Espírito. O Espírito do 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 Tem muitos que ouvem, tem muitos que tem capacidade de entendimento, mas quando a palavra diz assim, eu quero chegar no teu ágamo, eu quero chegar no centro, eu quero fazer algo lá no profundo da tua vida. Porque aí tem uma coisa que vai mexer, isso aqui você escuta, certo? Aí você tem que fazer um remonente pra Jesus, né? Glória a Deus, abençoe. Glória a Deus, abençoe. Tem que ser profundo. Ser homem comum, intelectual, ser um advogado, ser um engenheiro, fazer um foguete pra tacar fogo nele, o hidrogênio, acelera, certo? E sai aqui a 40 mil quilômetros, sobe no espaço, aí tu vai de grande homem, tem a grande pela capacidade que tem. Mas isso é só aquilo, meu filho. Agora eu e você, não é só aqui, não é só isso, é isso aqui. É vertical. Não é só horizontal, não é só homem comum, mas é homem celestial. Não é só o primeiro homem, feito carne, mas dentro de você, habita a glória de Deus, porque ele é a videira verdadeira. E não é só um ramo que dá fruto, Anderú. Não é só homem comum. Não é só homem comum. Não é só homem comum.